Uma concessionária de motos no Vale do Aço pegou fogo durante os trabalhos de manutenção com solda. Aí, de longe, dava pra ver a fumaça escura no céu, né? O Corpo de Bombeiros foi chamado pra controlar as chamas. Misericórdia. Acabei de falar aqui de acidente de trabalho, ó. Essa pessoa tá manuseando uma solda e deu problema. Ô Gisele, você vai contar detalhes pra gente aqui? Onde é que foi esse incêndio aí, Gisele? Nico, este incêndio aconteceu em uma concessionária de motocicletas na Avenida Macalhães Pinto, em Coronel Fabriciano. Estas cenas que a gente vê aí agora, que estão sendo mostradas, né? Que aparecem aí a fumaça preta. Essa fumaça, Nico, ela pôde ser vista por vários moradores de diversos bairros de Coronel Fabriciano, tá? Testemunhas contaram que antes, um pouco antes, era executado um serviço de solda no local e que o fogo teria começado no forro de PVC do estabelecimento, que se alastrou rapidamente. Inclusive, três pessoas ficaram feridas e precisaram ser atendidas pelo SAMU, ali mesmo, no local. Foi necessária a utilização de 50 mil litros de água para conter as chamas, Nico. Ficou tudo destruído, né? Porque as chamas se alastraram rapidamente aí pelo local. Mas o Corpo de Bombeiros fez um trabalho excelente, né? No sentido de controlar essas chamas o mais rápido possível. Eu volto com você, Nico. O que é combustão, né, Gisele? Combustível, óleo de motor, óleo para... É querosene para limpar a peça, né? Misericórdia, uma fagulha que seja, pega fogo, né? E é triste de ver, assim, prejuízo material, mas tomara que tenha, seguro, né? É, que a pessoa se recupere. O importante é ninguém ter machucado, porque isso aí poderia ter tido até uma explosão. Essa que é a verdade, viu? Obrigado, Gisele.